Olá, boa tarde e boa noite. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal. Hoje a gente está aqui para mais um bate-papo. Editora Luas convida a Tereza Mello. E eu vou apresentar um pouco sobre a Tereza, mas antes disso, quero dar as boas-vindas a todas e todos que estão chegando aí. E a gente vai conversar aqui sobre as novas cartas portuguesas e muito mais. Mas antes, quero apresentar rapidamente sobre o projeto da Editora Luas. Olha, temos uma participante. O projeto da Editora Luas, que é um projeto editorial feminista. e a gente publica exclusivamente mulheres para tentar suprir a ausência que nos impuseram historicamente. Então, enfim, estamos aí publicando a Mulherada e com vários projetos por vir ainda. Eu estou um pouco nervosa, tá? No início é assim mesmo, mas depois fui. Bom, a Tereza é uma convidada muitíssimo especial. A gente se conheceu através da Editora Luas. E a Editora Luas realmente tem trazido mulheres muito incríveis, assim, né? Através das linguagens, do feminismo, do ódio e do amor. Ódio a quem merece, o amor entre nós. E a Tereza foi uma delas. E, bom, a partir daí a gente, né, fomos desenvolvendo essa amizade. E a Tereza simplesmente me indica esse livro maravilhoso aqui, Novas Cartas Portuguesas. E é, ele será o mote da nossa conversa de hoje. Que não será só sobre o livro, claro, né? A gente vai, a Tereza vai contextualizar, né? Pra gente, tudo que foi e como ainda hoje, né? Isso tudo reverbera a história de Portugal e das revoluções. Mas antes eu vou apresentar, gente. A Tereza Mello, ela é portuguesa e nasceu em 1991. Ela frequentou a Universidade Nova de Lisboa, onde se formou em ciência política e relações internacionais. E mais tarde se especializou em ciências da comunicação e artes. Nos últimos anos, ela tem trabalhado nas áreas de produção e comunicação cultural. É autora e poeta, ou poetisa, né? O seu primeiro livro de poesia, As Abelhas Não Dançam Bachatas? Tá correto. Bachatas. As Abelhas Não Dançam Bachatas. Vai sair este ano pela editora brasileira Casa Edições, que eu adoro, simplesmente. Publica poetas incríveis. E, ainda por cima, tem projeto gráfico lindíssimo, super delicado. E é de Belo Horizonte, ainda por cima. Então, quem não conhece Casa Edições, procura aí, porque é uma editora que eu gosto muito. Destaca-se, a Tereza destaca-se o seu envolvimento político e ativista desde adolescente. A defesa pela autêntica equidade e complementaridade de gênero é indissociável do seu posicionamento ético. E aí, para conhecer alguns inscritos da Tereza, você pode visitar a página dela, www.teresamelo.com Bom, Tereza, seja bem-vinda. Olá, Cecília. É um prazer e uma sorte enormes estar aqui. Realmente, nós já temos vindo manter um contato com o nosso antigo já há algum tempo. E já há muitos anos queríamos manter esta conversa. e acho que esta conversa, não especificamente sobre este tema, não é? Mas já há muito, já vamos trocar umas ideias, também com os nossos círculos, não é? Portanto, sair aqui um bocadinho dos nossos dados-papos internos e falar também com mais pessoas. E, sim, estou muito contente. Estou muito contente. ter uma oportunidade mesmo nesta circunstância pandémica, mas arranjamos sempre forma, não é? De contornar e de nos adaptar às situações. E cá estamos. Bom... Tereza, decidimos fazer esse bate-papo virtual, sei lá, tem uma semana, talvez. Porque eu empolguei loucamente com o livro e a gente sempre tem conversado, né? Sobre as questões que nos atingem. E, bom, acho que esse livro, o que ele me despertou a princípio? Quem é a Mariana? Né? Mas, antes disso, eu trouxe um trecho dele que eu acho que a gente pode começar por aí. Bem de início mesmo, que eu acho que ele começa com uma... Você fica assim, o que é esse livro? É um livro de... Cartas, mas... O que mais, né? Literatura, o que a gente conhece pelo discurso, pelo contexto político dele, né? Então, eu vou começar trazendo o primeiro trecho dele para a gente se empolgar. Então, fala assim. Na primeira carta. Pois que toda a literatura é uma longa carta a um interlocutor invisível, presente, possível ou futura paixão que liquidamos alimentamos ou procuramos. E já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Não será, portanto, necessário perguntarmos se o que nos junta é paixão comum de exercícios diferentes ou exercício comum de paixões diferentes. porque só nos perguntaremos, então, qual o modo do nosso exercício se nostalgia ou se vingança. Sim, sem dúvida que nostalgia é também uma forma de vingança e vingança uma forma de nostalgia. Em ambos os casos, procuramos o que não nos faria recuar, o que não nos faria destruir, mas não deixa a paixão de ser a força e o exercício o seu sentido. bom, porque eu quis trazer esse trecho, Tereza. Eu acho que a gente pode, esse início é muito interessante quando você vê que são três autoras, três escritoras intelectuais que se juntam para fazer um livro, né? E começa assim, quer dizer, o que que move essas mulheres para fazer esse livro, né? Realmente, esta primeira carta, aliás, antes de mais, acho que podemos só recuar um bocadinho, não é? Nós estamos num momento, portanto, quando estas três autoras, Maria Tereza Horta, Maria Isabel Barriano e Maria Velha Costa pudem juntar-se, juntar as seis mãos para escrever, elas inicialmente não sabiam muito bem o que é que, para onde essa experiência coletiva iria levar. Acho que são nem porque estamos. em Portugal, em 1971, em plena ditadura fascista, onde sequer uma reunião de mulheres era uma coisa impensável. Portanto, já elas, estando num, digamos, numa classe social que talvez permitisse alguma abertura dentro das condicionantes todas, e estamos a falar de uma classe social média, não é? com uma educação também um pouco mais aberta do que a maioria das pessoas em Portugal, mas já aí é um passo muito, muito subversivo, digamos assim. E esta primeira carta, que no fundo nós não sabemos exatamente, aliás, nem esta carta, nem em nenhuma parte do livro temos conhecimento de quem é que escreve o quê, se são as três em conjunto, se é uma autora, se é outra, se é ficção, se não é. E então que esta carta, para mim, ou da forma como eu interpreto, é a ode ao exercício coletivo, ao exercício coletivo como experiência. Depois, mais tarde, com o desenrolar, e nós vamos vendo isso ao longo do tempo, ao longo do livro, não ao longo do tempo, ao longo do tempo, vamos lá do outro. Estamos, vamos lá. Vamos a ter um mundo que vai começar, que começa a ter aqui uns moldes mais políticos, mas essencialmente aqui refere-se à experiência do conjunto, do conjunto feminino, porque elas também não excluem isso, não é? Portanto, um conjunto de mulher que escreve com o propósito de mostrar, através dessa experiência, o que é a condição da mulher em Portugal, nos anos 70, e como ultrapassar, como derrubá-la e como construir aquilo que realmente é a mulher. É isso que além de a mim me chamam. E já aqui, nesta primeira carta, aparentemente tão simples, mas a meu ver também já com um grande rezo, marca já aqui uma dimensão política desafiando os papéis sociais das mulheres. Elas vão sempre falar no feminino, à exceção de uma ou de outra carta, mas já está quase no final do livro onde são homens a escrever para as mulheres, mas a maior parte do livro é sempre a ser descrito no feminino, porque elas não escolhem essa forma. E já estávamos a falar aqui do contexto português de 1971, eu acho que era importante explicar um bocadinho como é que era Portugal nessa altura. Isto porque, igual nós estávamos a falar, antes de entrarmos em direto, é indistinguável um livro ou uma obra do seu contexto. inevitavelmente, este livro é um livro político. e é uma arma de combate. Sabe que, deixa eu falar rapidinho, é porque eu lembrei de uma entrevista que eu vi com a Maria Tereza Horta, que ela conta uma cena que acontece ali, digamos assim, esse princípio do livro. Ela escreve um livro e ela foi atacada, na ocasi... Como chama mesmo o livro? Não, pode falar. Esse livro chama-se Nossa Senhora de Mim e foi o primeiro livro de poesia... Que nome lindo! Foi o primeiro livro de poesia da Maria Tereza Horta, em 61, não estou em erro. E, sim, é verdade, o livro foi considerado pornográfico, é um livro de poesia erótica e foi considerado pornográfico na altura e ela foi atacada na rua. Queria-se que tenham sido agentes da PIDE, portanto, a PIDE era a polícia do divino e a polícia opressora, não é? E muito mais, quer dizer, uma mulher se quer ser escritora e, ainda por cima, ousar a escrever sobre sexo, sobre o corpo, sobre o desejo, sobre o direito de ter desejo, não é? Que era uma coisa que ainda hoje nós falamos sobre isto, não é? Também. Falamos. Mas, sim, foi um momento muito marcante e eu acho que, a partir desse momento, ela entendeu que estava a pisar terrenos a potência que é isso, não é? E eu achei legal que, na entrevista, ela fala assim, aí elas almoçaram as três que tinham esse almoço e elas ficaram as outras Marias, ficaram revoltadas e disseram assim, vamos escrever todas, então, imagina como isso vai causar. E aí eu acho que é onde entra esse reverberar, essa união entre as mulheres, estendendo isso, claro, metaforicamente falando, mas não, simbolicamente falando, e aí elas se unem para poder fazer esse livro. assim. Sim, completamente. Portanto, também é muito interessante aqui, todas elas têm, o que as une é a literatura, por um lado, e por outro, o feminismo, mesmo que uma ou outra não se identifique como feminista logo, por exemplo, a Maria Teresa Horta e a Maria Isabel do Reino, sim, elas sempre, a partir do momento em que começam a expor-se, expõem-se como os teores feministas, a Maria Veio da Costa não, mas todas elas com um propósito em comum, que é a libertação da mulher e a libertação desta cultura, da cultura do homem sobre a mulher, porque mesmo assim, a luta, que já vem sendo longa, não é? Mas continuamos a falar, continuamos a combater, aliás, uma cultura que não é nossa, que nos foi de imputida, nossa, que nos foi imputida das mulheres, não é? Curioso também encontrar aqui que entre elas a Maria Teresa Horta para a poetisa, mais tarde começa a escrever romances, as outras duas autoras já são também da área das letras, mas mais dedicadas à ficção e isso é muito importante depois ver no livro como é que se cruzam, portanto, não sabendo quem é que escreve o quê, como já foi dito, mas há algumas nuances e quando começamos a ler outros livros das autoras anteriores a este, começamos a perceber isto aqui puxa mais a Maria Teresa Horta, este montano e é muito engraçado, mas sem dúvida que sem dúvida que há um livro que um livro que era uma ameaça, que era uma ameaça e daí ter a reprodução que teve mesmo a nível mesmo a nível internacional. Eu gostava de adiantar aqui e já que estamos a falar no contexto, ainda no contexto das próprias autoras num Portugal em ditadura, há um livro muito interessante que vocês puderem encontrar, para mim é o melhor livro sobre o pós-25 de Abril que é da Maria Velha da Costa e que se chama Cravo e se me permites ler claro uma um certo que foi escrito portanto em outubro de 73 ainda no decorrer do processo de julgamento das das três Marias então e que se chama o que exige o nome de Maria também é muito interessante esta associação este nome épico não é? da Maria que é pura mas também é criminosa portanto é muito interessante então começa assim ao princípio ninguém de nós sabia o que fazia era aqui era o ano 51 era a abertura de outra mal sabida era o querer uma festa e um trabalho e umas casas éramos três mulheres assim a espiar-se a brincar de ver o que ia ser tudo e daí isto em parênteses a questão da experiência que falámos à pouco logo logo se soube aqui sabe-se sempre isso talvez em toda a parte que meter-se em tarefa comum e projeitar-se às regras dela em diminuto grupo é grande risco pequena célula aberrante no corpo dos escritores desapartados no corpo das mulheres burguesas que se desapartam noutros de entretanto no corpo das mulheres no cu só que se apertam para cumplicidades realzinhas no corpo de um país onde só duram coesas as células mais ameaçadas não sabíamos o que faziam mas escolhemos ir vendo obtecer à disciplina manamente aceite tão pouca tão difícil falar todas as semanas a horas certas a eito comer ao menos uma vez poderocamente trazer tudo o que escrito houvesse às outras duas tão pouco tão duro e alegre como casa de Maria Maricu atleta de cultura de patroa ruta fátio de escola primário número 10 feminina bicha de operárias conserveiras o que viesse vinha e veio tudo o que acontece quando a multidão é de três tudo com juntos os três também malignos conjuntos de duas contra face à outra a competição do papelzinho meu papelzinho do outro a frieza de forma do eu o hábito da presença tríplice controlada país onde tudo que é comunal e fecundo é maldito terra que não aguenta expressas a raiva e a maldade espontam também em toda a criação conjunta mas éramos mulheres tão pouco a perder tão calhadas para essa festa que é a memória dos lugares humildes da casa de todas as casas terras e cidades a cozinha a cama dos miúdos tão certas desse horror que é o homem de pé contra o seu próprio direito ao abandono um difícil de mim assim foi e é e nada está a perder ainda que se perca a coisa celular isto de processo à vendas espasmódicas campanhas o tentar e tentar e escorraçado em corpo há tribunais abertos e celas prontas a quem se dá a mão ainda que soada de medo redes de competição até na solidariedade isto aqui foi escrito em outubro de 1973 este livro foi publicado em abril de 1972 um ano alguns meses antes e a partir daí foi um processo sem fim isto é que acabou felizmente com o 25 de abril o que o caso que elas foram absorvidas mas corresponde portanto este texto corresponde à primeira audiência de julgamento das três manias se podia falar um pouquinho o que é desse contexto assim que aí depois a gente entra que às vezes tem o pessoal aqui que não sabe um pouquinho e aí a gente entra nas cartas depois ok então sim realmente realmente é muito interessante ver o que é que este livro representou a nível local para Portugal não é e a repercussão que teve a nível internacional eu acho que ainda hoje hoje já se começa a dar já se começa a dar importância devida ao livro eu acredito que este livro é um livro que era da época as outras pessoas e o governo é que não eram daquela época não é mas agora realmente ele começa a ganhar a força ou a visibilidade dessa força então muito evidente estamos então em novembro de 1971 em Lisboa e termina a escrita das novas cartas portuguesas portanto o livro é publicado em abril de 72 com a direção de uma das escritoras para mim mais fabulosas que alguma vez a história de Portugal teve o privilégio de conhecer que se chama Natália Correia se puderem ler aconselho vivamente aliás ai inclusive não pode falar eu acabei às cartas portuguesas através da Natália Correia porque foi a Natália Correia que fez a direção literária do livro e que o livro aliás a Natália Correia tinha também visto algumas das suas obras a serem censuradas e apreendidas pela PIT nomeadamente a antologia de poesia erótica de poesia portuguesa erótica e satúrica portanto ela levou a compreensão de poesia lá em cima a propósito deste livro mas mesmo assim a Natália Correia mulher guerreira mantém-se mantém-se a sua posição firme e insiste em publicar o livro na íntegra portanto o livro sai em finais de abril de 2022 como já foi dito mas três dias após a publicação é apreendido pela PIT retirado e destruído e na base dessa apreensão está então uma classificação pela censura que na altura se chamava exame prévio portanto o regime tem sempre estas formas elaboradas de dizer as coisas com outros nãos e considera o livro pornográfico então o livro as novas cartas portuguesas é então enviado à polícia judiciária para esse crime e segue-se então uma perseguição política ao livro proibição da vida da obra os passaportes das autoras são empreendidos e começa-se um processo interrogatório em junho de 72 a acusação formal foi feita nesse ano no final do ano em segundo o processo vai continuando e estamos em fevereiro de 1973 entretanto um dos amigos das autoras agora não consigo lembrar o pensamento da Maria Isabel da Plano vai para a França e aí como o livro deixa de ser vendido em Portugal as autoras sugerem enviar umas cópias o clandestinamento para a França e então o livro vai ser enviado para três para três autoras muito especiales francesas Simone de Beauvoir a Marguerite do Rasse e a Cristiane Rochefort Rochefort e a partir daí gera uma gera-se uma onda de solidariedade para com as autoras estamos numa fase solidariedade feminista feminista ela fala isso na entrevista exatamente sobretudo feminista eu acredito que muitos homens artistas também se juntaram à luta mas é realmente fundamental frisar que eram mulheres a maioria eram mulheres que estavam na luta nas ruas em Paris para defender a libertação e o a libertação o fim do julgamento e a absolvição do caso das autoras e então estamos então em em fevereiro portanto entre fevereiro e junho de 1973 e há então uma conferência de conferência de National Organization of Women nos Estados Unidos onde o caso é exposto internacionalmente portanto esta é uma conferência que aconteceu nos Estados Unidos onde estavam os jornalistas e o caso foi exposto estamos numa altura em que o governo já estava completamente decrépito em Portugal portanto com o caso da descolonização e da aversão mesmo de uma postura alheia ao que estava a acontecer em África e ainda mais ter um caso internacional de repressão seria um seria péssimo para o governo portanto pensou-se aqui uma forma de atenuar a situação só que acontece é que a partir do momento em que acontece essa conferência as embaixadas e os consulados são bombardeados de petições de baixos assinados de manifestações de concentrações de solidariedade com estas escritoras e portanto essa pressão leva o leva ao governo a falar com as com as autoras e manipulá-las de forma a que elas admitam que estavam erradas que nunca quiseram com o livro denegrir a imagem do país da mulher que não era nada daquilo que elas queriam dizer claro elas disseram que não que recusaram portanto vai para o julgamento estamos em outubro de 73 a altura deste certo e há uma segunda portanto há em novembro então essa tentativa de terminar com o processo aliás é aí em novembro errei portanto em novembro de 73 é que há uma tentativa do governo a determinar com o processo e propõe-lhes então que admitissem que não tinham intenção nenhuma de ofender o governo e o Estado português como elas repousam o julgamento continua e há uma leitura no início de abril que é penso que era 18 de abril que é adiada e o 25 de abril acontece portanto logo após elas são absolvidas e o caso é encerrado dizendo até que a obra é considerada uma obra por uma das maiores obras-primas escritas em Portugal portanto vivo ao 25 de abril e o que foi o 25 de abril Tereza? já seria já seria aqui outra conversa o 25 de abril é o dia mais bonito da história para mim realmente é o portanto é o dia quando a ditadura acaba não é? e o regresso da democracia e da liberdade portanto é um dia realmente muito feliz acho que nós podemos falar disto noutra altura num outro momento exatamente se calhar até pode ser importante buscar alguns buscar alguma bibliografia sobre o 25 de abril mas de facto nem as próprias autoras mais tarde fizeram-se a pergunta quando o que o 25 de abril não tivesse acontecido o que é que teria qual é que teria sido o desenrolar do vosso processo e as autoras não sabiam responder aí porque o mais provável ou era acontecer como aconteceu com a com a com a Natália Correia que era apenas frequência isso era o que havia mas ninguém sabe ninguém sabe então é assim é assim esta é a história muito rápida do processo das das Três Marias eu até gostava de perguntar às Três Marias se elas realmente gostam de ser que gostariam porque só uma só Maria Teresa Horta que ainda está ainda está entre nós mas qual é que qual é que é se elas concordam com este nome das Três Marias visto e é assim meio eu acho que o as Três Marias a gente até chegou a comentar sobre isso né a questão dos nomes assim inclusive para fazer o nome dessa live e como que o Marias é isso né socialmente as mulheres a gente desejam né que esperam que a gente seja a Maria Santa e que por um lado seja também a Maria Madalena porque socialmente né essas mulheres teve a construção desse lugar né das das prostitutas por exemplo que eu até comentei um pouco da Incília né que foi o caso que ela aborda sobre isso no livro dela ela aborda sobre a sexualidade sobre o erotismo sobre várias temáticas que tem a ver né com essa potência de vida né assim e foi um livro também que foi que foi recolhido e proibido enfim lá em na década de 1920 aqui no Brasil né e aí esse eu queria dar um um gostinho sabe assim da subversão desse livro tem um trecho que elas fazem que é uma carta como se fosse a carta da de Mariana Alcoforado a sua mãe ok porque nós temos edições diferentes eu tenho essa questão me recomendo a sua é mais nova a minha é mais recente eu comprei há 10 anos atrás e tem portanto é uma tem muitas referências e muitas notas eu não sei se a tua eu acho que a tua a tua versão a minha não tem nada nem prefácio pois crua essa aqui ó crua crua é de 74 é de 74 74 portanto esse aqui ó novas cartas portuguesas estão perguntando no bate-papo linda é a primeira edição pós 25 de abril portanto é uma relinquência é maravilhosa maravilhosa mas eu também quero a atualizada com as notas e pré-fas esta aqui para quem quem quer para quem tem interesse tem no final muitas notas relativamente aos aos próprios tópicos porque por exemplo há questões históricas bibliografia que por esquecimento quer dizer nós às vezes estamos a ler e nós não nos lembramos não é então faz sempre esse paralelo que é muito interessante podes-me só repetir qual é que é o nome da tua da carta ah já encontrei é a cantiga não cantiga de Mariana Alcoforado a sua mãe não está assim carta de Mariana Alcoforado a sua mãe senhora minha mãe começa assim ok então e sim só para ah a data vamos pela data 28 do 3 de 71 ok ok antes só porque eu não sei se quem está a ouvir sabe quem foi Mariana Alcoforado então diga-nos a Mariana Alcoforado foi uma jovem de freira que estava encalazurada em Bés no convento não se sabe exatamente se ela insistiu mas é assim há presença de cartas de cartas essas cartas foram publicadas essas cartas são do século XVII e que foram publicadas num livro que se chama Letre Portuguesse mais tarde muito mais tarde em 1969 esse livro é traduzido pelo Eugênio Dendrade que é um escritor português e foi essa edição que as escritoras utilizaram para iniciar o livro para iniciar as novas cartas portuguesas Mariana Alcoforado era então uma uma freira uma jovem freira de de Beja e que se apaixonou por um soldado francês que estava estava a passar por Portugal e é muito interessante que as escritoras utilizam então a figura de Mariana Alcoforado que passou de de uma figura sombria e anónima para ser o epítimo representativo do que era ser mulher portanto a mulher aquela figura estereotipada de mulher submissa subserviente com discurso de devoção e de amor incondicional pelo homem e clausura isso da clausura tranca-se o corpo desejo exatamente exatamente portanto é muito interessante e agora estou aqui a fugir um bocadinho mas só para fazer aponte com a questão da freira e porque é que é tão importante para porque é que foi tão importante a presença de Mariana Alcoforado para as novas cartas portuguesas é porque realmente nós estamos a falar de uma freira do século XVII e que essa figura era o estereótipo da mulher portuguesa durante o Estado do Mundo e que ainda hoje seria a bela recatada do lá? Pelo menos a mulher que se dedica se espera totalmente ao homem acontece que o soldado francês a belo tempo tem que regressar ao seu país e nunca mais aparece e então é exatamente isso portanto mas conta vamos lá falar aqui da carta da Mariana Alcoforado vamos e aí é o seguinte o que que elas fazem elas fazem como se a Mariana escrevesse uma carta para a mãe dela né e a mãe dela claro socialmente a freira que amou um homem vira um uma notícia né e ela passa a ser execrada odiada e tudo mais e aí ela escreve para a mãe dela e diz assim sabei senhora mãe nada do que é vosso me importa nem pensamentos nem costumes costumes que apesar de tudo e todavia continuo a aceitar de lei e covardia aceitando este estado onde de acordo com meu pai me pusesteis por homem não ter nascido e entrave a fazer meu irmão e minha irmã de dote podendo ela sim arranjar marido que a receba apesar de feia não vos custando eu mais que parto e raivas acesas ao me saber diz por amada e possuída de corpo contra vossas ordens mando vontades apesar mesmo de vossas ameaças mas tranquilizai que abandonada me encontro isso sei vos dá alegria a verdade foi enraivecida não me ter desperdoado usufruir da vida o que da vida jamais usufruístes agora inquieta encontro vossa atenção por minha saúde e desgosto por minha apatia nada mais me restando se não aceitar essas atenções fingindo não ver nelas a secreta alegria de me encontrar desrepelida logo vós vingada de minha ousadia em recusar o que generosamente meus pais me haviam dado ao me mandarem para este convento castigo sofro por me ter entregue amante de homem por prazer entrega nomeada de amor e de amor me haja perdido aí vem a melhor parte embora de prazer me dei e conquistei desafiando de aparência ao mundo e a mim mesma nesse desafio de coragem inconsciência ou grande tentação de fuga a única que desde sempre se me deparou minha trégua paz limite de mim própria senhora mãe que mulher vós nunca fosteis nem eu jamais o serei pouco vos escondo e em nada vós me entendeis com esta carta sei apenas consegui reacender raivas orgulhos e sentidos de posse sobre mim bem me podeis executar quem me defende a lei a que dá aos pais todos os direitos de mordaça aos machos primazia e a mulher somente o infinitamente menos nada com dádivas de tudo é muito maravilhoso e aí nesse trecho elas trazem o que é essa mulher essa mulher trancada subjugada amordaçada mas não foi tão silenciada assim que aí ela vai escrever essas cartas é verdade mas o caso da Mariana Alcofurada é exatamente a figura que as três autoras procuram derrubar portanto em qualquer não ia dizer em qualquer carta porque nem todas as cartas são para a Mariana Alcofurada e agora gostava muito de resposta quase em forma de resposta àquilo que acabas de ler mas vale a pena aqui frisar que este exercício entre as três autoras de desmontar a figura da mulher de uma mulher antiga mas que no fundo era a mulher portuguesa é com o propósito ou traz essa exigência radical de liberdade e eu acredito que essa esse estilhaçar das fronteiras e também essas fronteiras não só temáticas mas também linguísticas que as autoras trazem é precisamente para é com esse propósito e há aqui não sei se eu iria dizer o nome da carta talvez encontres aí a primeira carta terceira onde as autoras vão responder a uma carta da Mariana Alcofurada então diz algo como por isso irmã foi um fim escrita a carta tanto se hesita sempre escrever a quem ou o que tem ela se fala e que tira mas a quem leva a mensagem no fundo a quem se acusa de não ser ser sombrinha cheiaza na mão antes de sol tão intenso que cega mas deslumbra e de novo nos encontramos juntas as três igualmente aqui como em muitos outros pontos e decisões acusando sermos sombra sedativo repouso de guerreiro e aqui faço um parênteses lembrando que Mariana Alcofurada eu marquei esse três amiga estamos desconectadas e então começa aqui já uma das uma das primeiras críticas que as autoras fazem a atitude da Mariana Alcofurada que é tu foste o repouso desse guerreiro que estava de passagem foste do abrigo ele assim que quis foi embora e não quis subir de ti continuando então guerreiros nós mulheres corpo inteiro e segura mão riso breve deixamos sobre as coisas retornando de onde nunca foram e assim nos pomos umas às outras contando-nos talvez um homem sim porém também de nós nem sempre os homens mas o nosso espaço vazio a nossa claridade sufocante a voragem de tudo que tocamos a nossa constante descoberta dos contornos imprecisos dos perfis exatos da dureza das formas de ti te dizes fluida de mim vidro e de ti outra milhame mostro mastro de mim desejo o corpo a descoberta do prazer e a paixão que me engana de imediato desejo e eu sobre a paixão como se a possuísse toda num longo ato de amor sem esperma mas meu suco poderá ser-se mulher sem-se ser fruto por tal me chamas rosa seguindo eu sem decorar nenhuma sala nesta mansa sede que cal ou costumo calar não a vocês por tal ou para isso nos sentimos espertos e se ainda hesitamos quase sempre tu pedra fêmea tua tranquila transparência mais não é que a força do hábito desconfiar-nos sempre ao pé dos outros hábitos de usos e modos medos bravos hábitos de utro e convento hábitos de fatos e fitas a formar-nos as formas de súbito desde Mariana para mãos que afiram a provoquem a desvaria na sua própria descoberta não sei se sonça como afirmas nas cartas se esperta na lástima ostentada assim se desculpando se ilibando apossando-se todavia do cavaleiro servindo-se dele como alimento da sua paixão sustento da sua liberdade e eu acho isto muito curioso porque eu não sei se a Mariana é torturada quando se relacionava com o tal soldado se ela própria se apercebia disso mas que a presença do soldado era também ou se calhar era no fundo o fruto da sua própria liberdade não é? sendo que ela vivia em clausurada era ali um documento onde ela utilizando-se do soldado entrava também em contato com o seu próprio corpo e continua com paixão se desclausura a freira não sendo cavaleiro mais do que pretejo motivação homem que pensou montar e foi montado encontrará o amor outra maneira se não esta aquele que utiliza ou é utilizado aquele que devora ou é devorado se finge devorado e por sua vez devora e atenção que embora estas cartas ou esta troca das cartas das autoras com a Mariana Alcafurado mais tarde já com presenças femininas mais da época contemporânea mas o que o que as autoras procuram não é aqui eu acho que isto é muito importante frisar não é o de separar o homem da mulher não é nada disso não é o de colocar um contra o outro mas sim encontrar o amor encontrar o amor um lugar comum e eu gosto particularmente deste parágrafo um pouco pela raiva que traz ou se calhar pela liberdade também de o dizer aquele que devora ou é devorado se finge devorado e por sua vez devora portanto quantas vezes também em alguns processos não nos sentimos assim não é o de estarmos a utilizar sem querer nesta procura de nos libertarmos também e nos encontrarmos e eu acho que e eu acho que que a Mariana na altura se calhar não pensou muito nisto mas ainda bem que as autoras vieram para se por um lado criticá-la por outro dar-lhe dar-lhe força dar-lhe a força que ela não que ela não sim e eu acho que esse trecho me lembra também o princípio que elas é como se eu sentia assim nesse princípio elas elas trazem um um contexto filosófico talvez do que vai ser que é aquele primeiro trecho que eu li que ela fala do que que é a literatura e junta com a carta e esse interlocutor então as cartas é sempre um diálogo que você não é interrompida então você vai ali no fluxo você escreve ali eu acho que por isso contemporaneamente as pessoas têm gostado muito do WhatsApp que é meio assim você fala, fala, fala fala e depois a pessoa escuta e a pessoa responde agora quando você liga às vezes você está tentando falar e a pessoa te interrompe então a carta é meio isso você não é interrompido você vai ali no fluxo e nesse início da primeira carta elas também colocam como se fosse parecer confuso qual que é a motivação mas no fundo pelo menos me veio isso assim no fundo o que movimenta é a paixão então é isso acontece com com a o que elas vão tentar reconstruir na Mariana e ao mesmo tempo também eu acho que é quando se fala de todas as mulheres e aí talvez a gente está claro né super interpretando que é a movimentação a luta das mulheres tanto em relação a si mesma quanto a si mesma no mundo assim né então eu acho muito interessante porque é como se cada carta fosse uma né inclusive não dá para saber qual das autoras que escreve mas ao mesmo tempo você vai costurando você vai encontrando né toda as várias partes que parecem que as cartas estão separadas e na verdade é um conjunto de sabe de costuras muito muito bem feitas assim eu acho até e acrescentando um bocadinho o que estavas a dizer relativamente o que é que movimenta a paixão o amor acho que por tudo o que movimenta o que movimenta a construção deste deste livro no fundo que é apenas a consequência de uma motivação pessoal que é a de uma exigência radical de liberdade eu acho que era isto que as autoras pretendiam portanto até há inclusivamente uma entrevista foi logo após foi em maio se não me engano foi em maio de 1974 que as três que as três autoras são entrevistadas logo após o caso o processo ter sido encerrado e ontem a professora Horta diz precisamente que a escrita é uma arma de luta uma arma de luta e uma libertação do mundo portanto eu acho que este livro traz esse propósito evidente é é esse a motivação essa é a origem e é também a movimentação desculpa a movimentação que fomenta o seu próprio trabalho que imagina o trabalho é uma forma de é uma forma de viver eu acho sim sim agora também é importante aqui referir em termos de linguagem este livro foi criticado diversas vezes relativamente ao tipo de linguagem que foi utilizado portanto muitos disseram que era uma linguagem chata que era uma linguagem que a maioria das pessoas não entendia que era só para intelectuais etc eu acredito que o livro ou a linguagem utilizada no livro não é mais do que também um instrumento demarcador da quer das diferenças sexuais portanto porque elas utilizam determinados instrumentos que são os homens que poderiam utilizar alguma vez falar de esperma alguma vez uma mulher falar de esperma alguma vez uma mulher falar até se for de vagina de orgasmo tem trechos assim muito calientes inclusive muito verdadeiros quer dizer muito verdadeiros mas hoje nos escritores poderiam falar nesses esquermos com esses esquermos abertamente porque tivemos escritoras como elas que se arriscaram a falar e e entretanto eu perdi o que é que ia dizer não tem problema porque eu estou até tentando achar aqui o trecho caliente a linguagem utilizada aqui no livro é também uma exigência de que os de que ela quer participar não tem problema não sei e então que a linguagem é então uma exigência de que toda a gente deve ter acesso à cultura portanto não é o livro não são os livros que se devem moldar aquilo a que as pessoas ela é uma linguagem simples que as pessoas consigam entender mas antes educar as pessoas e fomentar as pessoas dar acesso às pessoas acima de tudo a a cultura a alimentar-se de cultura para que possam escolher qual a linguagem apropriada para elas e que preferisse para elas portanto até aí até aí o livro é realmente incrível é incrível é incrível eu quero achar um trecho caliente aqui para esquentar minutos de todos vocês não quero bom Tereza a gente já está com 55 minutos parece 15 eu queria ler aqui mas ah você pode os comentários a carta paz você consegue achar fácil aí desculpa desculpa ah não pensando de você se você está lendo aí o chat estava aqui ali no chat sim se quiser comentar os comentários aí enquanto a gente porque o pessoal está escrevendo bastante coisa exato vale a pena aconselhar a série de três mulheres a série de três mulheres não conheço não conheço conheço a história das mulheres histórias das mulheres do meu país que neste momento está na RTP Play que é um canal aqui português Portugal mas eu acho que vocês também conseguem está acesso como chamam histórias histórias das mulheres histórias das mulheres do meu país então está disponível na RTP Play RTP é o canal português o canal de televisão português porque há uma série realizada pela Raquel Freire que não é não é o nome que é realizado agora onde parte de um livro muito importante de uma escritura portuguesa que se chama Maria Lamas que se chama chama-se Meu Meu País Infelizmente eu nunca tive o livro na mão porque ficou descatalogado e nunca mais foi colocado à venda mas é um retrato de mulher das mulheres num Portugal dos anos 60 também na ditadura e então se puderem aceder a essa série são três episódios que retratam mulheres de Portugal de agora portanto é uma série contemporânea e eu acho que vale muito, muito a pena eu estou tentando achá-lo ok, são outras mulheres vou notar e vou ver obrigado pela sugestão enquanto procuras ou se calhar aproveito aqui para ler a última carta a terceira e última carta escrita pelas autoras e que penso que também penso que também é muito simbólico desta experiência coletiva então foi escrita em 20, 20, 90 e 71 vamos fechar com ela então acho que para e aí depois a gente vai finalizando também sim o que é do jeito que eu estou aqui tem tanta marcação o livro é enorme é enorme fazer aqui uma uma conferência desde que eu estou sobre o livro então escrevo escrevo-vos irmãs carta lúfima porque muito estou comigo uma de vocês para que eu fizesse falta-me pois a vontade de vos dizer acabámos e tirámos disso conclusão assim como me falta a coragem de unir minhas mãos às vossas e fazer convosco uma rosa de riso também me falta a vontade de vos nos acusar empurrar gravando devagar as palavras da vossa minha casa o que nos resta depois disto mas o que nos restava antes disto penso que bastante menos muito menos mesmo e lhe dão com vocês nossa camaradagem que não decimos a empiar a lei e muito menos e demais pois de homem gostamos e muito mas há mais esses consas e somente se não Maria Alva o que é difícil e convenhamos e afinal nos rimos ai irmãs se nos rimos e hoje como tantas vezes vos confesso a minha perplexidade perante o mundo o meu medo a minha raiva a minha voracidade de tudo o meu amor nunca cansado mas inútil desacerto das coisas e nas pessoas e em boa verdade vos digo continuamos só mas menos cantarados e esta frase penso que é intemporal quem se dedica à luta pela equidade pela emancipação de todos os géneros especialmente especialmente no caso da gente é uma luta pela libertação pela libertação mesmo da mulher pela sua própria cultura pela sua própria por essa por esse coincidir do ser e estar em pleno não é? porque é uma coisa que nós ainda lutamos por ela por mais avançadas que nós já estejamos e por mais livres que nós chegamos relativamente às nossas avós às nossas trisavós de todos os países e nós sabemos que há países que ainda estão muito mais atrasados na questão dos direitos dos direitos das mulheres mas mas para mim esta frase tem realmente muito significado continuamos só mas menos desamparadas porque realmente estamos a atravessar um momento agora 2021 um momento onde nós as mulheres continuamos voltamos a olhar mais umas para as outras e a dar as mãos com mais com mais força portanto eu acho que isso é realmente muito muito importante e que as mãos não sejam dadas só entre as mulheres mas também que os homens comecem a fazer parte quando uma mulher avança nenhum homem recua isto é importante ficar ficar mesmo é claro não é? porque não há que isto não é um contra os outros é para todos e para toda conseguiste encontrar um poema? não já para desisti fiquei ouvindo o trecho e desisti mas a Anícia falou aqui que a edição dela é diferente por isso que ela não consegue indicar a página e também que a gente fica querendo encontrar rápido para não ficar esse silêncio assim aí acaba que não encontra mesmo não eu sei que este livro portanto não terá sido logo na primeira edição antes do 25 de Abril mas logo logo após o 25 de Abril as cartas portuguesas também tiveram uma grande proporção no Brasil portanto também foi muito interessante a ver esta a ver esta ponte porque realmente este livro para quem se dedica aos estudos aos estudos das mulheres é muito importante como eu ia dizer como ponto de partida mas eu acho que até como ponto de meio como ponto de fim o que quer que seja é um livro mesmo fundamental de estudo e de estudo profundo porque ainda hoje nos reconhecemos em muitas histórias que ela está e isto foi escrito há 71 nós estamos em dia há 71 como é que é possível como é que é possível que ainda há coisas por ultrapassar por derrubar por mudar por construir de novo sim e acho que essa abordagem profunda que elas trazem assim é isso é um livro é um livro literário poético mas também muito filosófico sabe é vai mexendo ali com estruturas e é muito atual nesse sentido de desconstrução de decolonização mesmo de si sabe assim então é um livro eu achei esse livro incrível eu fiquei pensando qual foi a última edição dele fiquei pensando vamos publicar a editora Luz mas não a nossa ideia de como está a questão enfim dos direitos mas dá para pesquisar fácil a Constância disse parabéns a editora Luz a Cecília Castro e também a Tereza pela ótima conversa sobre as novas cartas portuguesas gente muito bom esse livro deixa eu vir aqui nos comentários a Patrícia essa iniciativa maravilhosa interessante pensar que no contexto de um levante feminista internacional as vozes das três escritoras chegam entre mulheres de outros cantos é muito impressionante é impressionante a atualidade a atualidade dele assim igual isso a gente voltar agora voltar a falar de redescobrir esse livro ler esse livro e é tão contemporâneo como o da Ercília outro dia eu recebi um e-mail de uma leitora falando o tanto que a Ercília trouxe para ela a mesma coisa que aconteceu comigo assim uma potência raivosa e ao mesmo tempo uma vontade de liberdade muito grande foi o que você falou uma grande no final das contas é um grande anseio pela liberdade pela libertação e o que é isso é muita coisa é tudo isso que elas falam aqui nesse livro que não dá para a gente falar numa live é enorme é verdade e essa ponta é muito interessante porque essa ponta que fazes com o livro pode fazer publicar? Dersília em breve o Dersília? acho que você está falando novas cartas portuguesas porque eu estou assim já estou achando que vai rolar entendeu? já foi já está publicado o Dersília quer esse livro quer as novas cartas portuguesas que tem uma grande distância cronológica entre si todas elas falam sobre esta necessidade de construir o corpo feminino de acordo com aquilo que a mulher como a mulher se vê não é? e muito longe ou até mesmo derrubando estes imperativos da ordem eu diria falocêntrica dominante portanto e ainda hoje falamos disso portanto se ainda hoje falamos disso significa que ainda há muito ainda há muito a conversar e há muito a abrir e alterar sim bom então é isso Tereza muito bom obrigada mais uma vez obrigada a todos que estão aqui presente acho que a ideia é essa a gente trazer essas conversas esses diálogos esses temas que ainda nos atingem e quando eu penso na Editora Luas eu fico querendo conectar com todas as mulheres do mundo inteiro porque não diz respeito só a gente como indivíduo ou como coletivo como nação chega não existe fronteiras então estamos todas quer dizer a gente pode de fato estar menos sozinhas que é isso quando a gente se conecta e aí no caso como editora quando a gente se conecta através do livro da literatura das mulheres e que foi historicamente excluídas invisibilizadas enfim então a gente fazer esse movimento de tanto de trazer quanto de viver essa essa literatura esse feminismo é isso é é histórico libertação e enfim ninguém segura mais e pronto se você quiser falar mais alguma coisa eu fico assim muito feliz com os nossos encontros e a Editora Luas pretende inclusive trazer mais conversas né sobre temas que nos interessam assim a gente fez algumas lives sobre a matrística que é um tema muito importante assim da gente falar sobre né não só criticar o patriarcado que é uma coisa necessária e que a gente né as mulheres vem fazendo mas também trazer essas outras realidades possíveis e temáticas também né que a gente vai trazer em relação a a feminismo popular ecofeminismo enfim então convido a todas a ficarem atentas a Editora Luas vai ter muitas novidades e pronto vai lá no site www.editoralus.com.br conheça o nosso projeto quem sabe né Tereza a gente consegue levar uns livros para Portugal quem sabe uma sede da Editora Luas quem sabe quem sabe isto é um universo de possibilidades e a escrita a escrita que ao fim e ao cabo foi aquele que nos uniu às duas no início e está quase um ano atrás mas acima de tudo a escrita é essa ferramenta de libertação portanto no fundo também é aquilo que nós estamos a defender aqui e que a Editora Luas também que também defende e é esse também se calhar a matéria-prima que a move sendo ela uma editora feminista e uma editora espetacular e que também tem o tem o todo tem a sorte de poder presenciar e experienciar isto convosco um bem-ajam para ser um o que? bem-aja 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 chique gostei então é isso bom vamos contar para o pessoal que talvez a gente vai fazer outras duas lives sobre o assunto fiquem atentos é isso em breve vamos ter novidades vamos ter novidades ainda com o mote das novas cartas portuguesas a gente está pretendendo fazer mais duas lives com outras convidadas pesquisadoras enfim unindo Brasil Portugal as Marias todas as Marias nós todas exatamente eu ia colocar a música do Milton cantada pela Elis mas o YouTube tem coisas de direito autoral e tal mas bem só que das formas pode ficar a sugestão não é nesta de uma forma irónica sim irónica ouvir a Maria interpretada pela Elis Sim então um beijo a todas boa noite tchau tchau gente muito obrigada a todos que estão aí participando e em breve temos novidades beijos beijos